Olá pessoal e olá criançada! Hoje é terça-feira dia 13 de setembro de 2016. Bom, hoje aqui na minha sessão direto do túnel do tempo eu vou relembrar a coleção Hora de Aventura ou Adventure Time. E eu vou atender a um pedido do Vitor Bombonato, ele que está sempre aqui no meu canal participando, ele já me pediu umas duas vezes, mais de duas vezes. Então Vitor, hoje chegou o seu dia aí ó, né? Você que já pediu outras coleções aí, sempre participando, né? Bom, lembrando que se você quiser também fazer igual o Vitor, fazer um pedido e que ele possa ser atendido, basta você ser inscrito no meu canal e participar sempre, dando like, fazendo comentários, né? E você que acabou de se inscrever aí e quer fazer seu pedido e quer que ele seja atendido, precisa ser persistente, né? Fazer... Porque eu tenho muitos pedidos, né? Precisa ter um pouco de paciência que eu tenho muito pedido para atender. Mas uma hora chega o seu dia, assim como está chegando o do Vitor, né? Como está chegando não, como chegou já, né? Então vamos conhecer logo essa caixinha aqui, ó. A caixinha da Hora de Aventura, né? Ou Adventure Time era assim, ó. Vamos pra cá, né? Vinha o Jake aí, vinha um joguinho e vinha um guinha de coleção aqui, ó. Ao todo era dado aqui, ó, nessa coleção. Ah, eu esqueci de falar, essa coleção foi distribuída ano passado, né? Em maio de 2015, tá? Um pouquinho mais de um ano, né? Então era dado aqui, ó. Vamos começar daqui de cima, ó. A Lady Iris, né? O Happy disfarçado de Finn, o Jake, o Finn, a Princesa Jujuba, o Rei Gelado e a Marceline. Então era 5, 6, 7, né? Ó. 5 embaixo e 2 em cima. Hoje eu não vou trazer o Happy porque eu não sei onde eu deixei ele. Na hora que eu achar ele, eu trago pra vocês, tá? Então vamos deixar aqui, ó, na capinha da caixa, né? Que vinha o Finn, o Jake e a Jujuba, né? E vamos conhecer, vamos começar a conhecer essa coleção aqui, rapidamente? Vamos, como eu sempre faço aqui pra caixa da direita, aqui, a primeira caixa. Olha aí, na primeira caixa quem tá é o Finn, né? Ele que é um adolescente no desenho que adora aventura, né? Olha aí, ó. Olha o Finn aí, como é que ele é. Com a sua mochila, né? Bom, o que que o Finn faz? Aqui na mochila dele tem uma alavanca que funciona como uma manivela, né? Ó, uma mini manivela. Quando você gira ela, ó, os braços deles, os dois braços dele, né? Fica girando. Tá vendo? Bom, isso não é novidade pra vocês porque, como faz pouco tempo, eu creio que vários, muitos de vocês ainda tenham isso em casa, né? Então, esse foi o fim, tá? Vamos deixar ele aqui. Vamos para a segunda caixa conhecer o segundo personagem? Olha aí. Segundo personagem é a roqueira, né? A Marceline, né? Ela que é a... Vamos abrir. Ela que é a rainha dos vampiros, né? Ela é uma roqueira que toca baixo, né? Ela vem com baixo aí. Olha aí. Olha o cabelão dela. A Marceline tem uma articulação 360 graus só nesse braço, tá? O resto não faz nada. Bom, o que que ela faz? Aqui, ó, atrás nós temos o furo do alto-falante pra sair o som e nós temos uma chave aqui, ó, que tá tudo preto, camuflado, né? Você basta você ligar ela aqui e apertar aqui o botão aqui, ó. E soltar, né? Apesar de o som ser de uma guitarra distorcida, é esse instrumento dela que é um baixo, né? Então, só tem quatro cordas. Então tá, já deu pra ver, né? Essa foi a Marceline, então. A roqueira, rainha dos vampiros. Vamos para a terceira caixa conhecer o terceiro personagem? Olha ela aí. A princesa Jujuba, né? Olha aí. Olha, é... Eu lembrei de uma inscrita no meu canal aqui, que ela tá sempre no meu canal participando também. Michelle, essa coleção é Michelle. Michelle Cris. Ó, você falou que gosta dela e da... Acho que é a Carosso, né? A Carosso não saiu nessa coleção, mas... Tá a segunda personagem que você adora do desenho. O que que ela faz? Ela... Ela... O cabelo dela tem um cheiro de cereja, tá? Não dá pra você sentir na câmera, mas... Muitos de vocês sabem, né? As criançadas... Principalmente as meninas sabem, né? E o que que ela faz? Ela é... Ela tem... É... Uma mola aqui nas pernas, né? Que ela funciona como... Um Headknocker. Só que aqui, como eu sempre falo, tá funcionando como um Bodyknocker, né? Ó, mexe o corpo todo, ó. É o mesmo estilo do... Acho que é o Oxavote, o Pokémon Oxavote, que eu abri aqui, ó. Mesmo... Mesmo sistema. Com a molinha, né? Ó. Fica balançando aqui, ó. Então, essa foi a Princesa Jujuba, né? Vamos deixá-la aqui, ó. Vamos para a quarta caixa conhecer o... O quarto personagem? Olha aí. O quarto personagem é o... É o Jake. Ele que é um Bulldog amarelo, né? Jake é um Bulldog amarelo. Ele é o melhor amigo do fim, né? Ele tem articulação aqui nos braços, né? Aqui nos dois. E o que que ele faz? Ele tem o corpo tipo uma sanfona, né? Pra esticar, ó. Ele fica bem grandão. Ó, ele fica maior que o fim, ó. Olha só. E você pode dobrar ele assim, ó. Fica parecendo aquele cachorrinho do... O salsicha lá... Do... Do pets, a vida secreta dos bichos, né? Que eu esqueci o nome dele. Ele parece com o Homem de Cera também, né? Do... A Festa no Céu. Essa sanfona aqui o McDonald's já usou em vários brinquedos, né? Aí, ó. Você pode fazer assim, ó. Você pode deixar assim, ó. Fazer várias posições nele, né? E... E pra aquela criança peralta... Um dia eu abro esse... E o Jake pra você ver. Se você já tentou puxar ele pra quebrar essa sanfona... Você provavelmente não conseguiu, né? Por quê? Tem um barbante lá dentro, né? Pra evitar que a criança peralta, detonadora, quebre o Jake, né? Então esse foi o Jake, tá, pessoal? Vamos deixar ele aqui, ó. Deixar ele assim, ó. Bom, eu já apresentei quatro personagens. Quatro bonecos, né? E ficou faltando mais dois, né? Então, vamos voltar aqui para a primeira caixa da direita, né? Como eu sempre faço. E... Mostrar o quinto personagem dessa coleção. Olha aí. O quinto personagem dessa coleção é o Rei Gelado, né? Olha lá. Bom, o Rei Gelado... O que que o Rei Gelado faz, né? É... Ele... Ele... Quando você coloca aqui no chão... Aqui, ó. Na base. Você movimenta assim, ó. Ele fica abrindo e fechando a boca, ó. Ó. Pra vocês poderem ver, eu vou trazer mais perto aqui, ó. Ele mexe também aqui, ó. Acho que as mãos, né? Que tá por debaixo da manga dele, ó. Ó. Fica saindo uns raios de gelo, parece, ó. Vou fazer assim que é melhor, ó. Pra você ver, ó. Além de mexer a boca, a barba, né? Sai um gelo, ó. Dos... Da... Da manga dele, né? A criançada parece que não gosta muito dele, né? Então, tá. Esse foi o Rei Gelado. Deixa ele aqui, ó. Vamos conhecer o... O... O sexto boneco dessa coleção? Olha aí. O sexto personagem dessa coleção. É a Lady Iris, né, ó. Ela que vem aí numa nuvem, né, ó. Ela que é a namorada do Jake, né? Ela vem assim, na verdade. Ela vem desencaixada, né? Vem a nuvem aqui, a base, assim. E ela vem assim, ó. Solta, né? Ela que tem um... Um arco-íris aqui no corpo, né? E, como vocês já devem saber, é só você encaixar aqui e... Girar ela aqui, ó. Girar assim, né, ó. Ou assim. Tanto faz, né, ó. É isso que a Iris faz, né? A Lady Iris, né? Então, vamos deixar ela aqui, né? Então, como eu sempre faço, vamos trazer os personagens aqui mais pra perto, né? Vamos deixar eles assim, ó. A Jujuba aqui. O Jake aqui, né, ó. E a Marceline aqui, ó. A roqueira, né? Vamos deixar a Iris perto do Jake aqui, ó. E o gelado aqui, ó. Aqui, ó. Vamos deixar ele aqui pra aparecer todo mundo. E como eu sempre falo, né, criançada, esperta que acompanha o meu canal. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, o joinha. Se você não gostou, pode deixar o dislike também, né? Mas eu prefiro que você deixe o like. E pode deixar os seus comentários também, se quiser, né? Fale se vocês gostam do Rei Gelado. Se não gostam, né? Fale se você ainda tem algum boneco. Já teve ou perdeu na mudança, né? Ou se não tem, queria ter, mas acabou na época, né? Fale alguma coisa aí nos comentários, por gentileza. E você que é novo no meu canal, não se esqueça de se inscrever. Porque todo dia eu trago um vídeo novo, né? E de vez em quando aparecem algumas novidades, né? Então tá. Por enquanto é isso. Vitor Bombonato, eu espero que você esteja assistindo. E esteja gostando do seu pedido aqui, tá? Obrigado, até mais e tchau, tchau.